Eventos finais, capítulo 18 As sete últimas pragas e os justos O grande tempo de angústia, segunda parte O grande tempo de angústia começa depois da terminação do tempo da graça. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça-se o solene anúncio Quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11 Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. O povo de Deus acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como o rei dos reis e senhor dos senhores. Terrível e além da compreensão. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Quando Jesus deixar o santuário, seu espírito refriador será retirado dos dominadores e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas por conselho e direção de Satanás, leis que se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Muitos serão levados a repousar antes do tempo de angústia. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. O objetivo de Satanás Destruir todos os observadores do sábado Diz o grande enganador Nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. É designo de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruírem Israel, assim, no próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos, até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as sete últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. E tão completamente serão os homens enganados por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana. Dos púlpitos das igrejas populares, será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido, porque o domingo não é honrado como deveria. E insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há dois mil anos, foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Este argumento parecerá concludente. Morte para todos os que não honrarem o domingo. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com este exclamar-se em dia e noite por livramento. Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Leiam todos atentamente o décimo terceiro capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo o ser humano, grande ou pequeno. Está prestes a sobreviver ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte. Se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Os poderes da terra, unidos-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, e, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Decreto de morte semelhante ao que foi promulgado por Açoeiro. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Açoeiro promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja vêm no pequeno grupo de guardadores do sábado um mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Vi, então, os principais homens da terra consultando entre si e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, para depois de certo tempo matar os santos, a menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Se o povo de Deus puser a confiança nele e pela fé se apegar ao seu poder, os ardias de Satanás serão frustrados, tão evidentemente em nosso tempo como nos dias de Mardoqueu. Os remanescentes fazem de Deus a sua defesa. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Estes poucos remanescentes adolescentes, incapazes de se defender no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre, foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois, sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo em terrível conflito? O povo de Deus foge das cidades, muitos encarcerados. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados, alguns aparentemente para morrer a fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. O povo de Deus, nesse tempo, não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Casas e terras não terão utilidade. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas. E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade. E no tempo da angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Agora é demasiado tarde para apegar-se a tesouros terrestres. Em breve, casas e terrenos desnecessários não terão nenhum proveito para quem quer que seja, pois a maldição de Deus recairá cada vez mais intensamente sobre a terra. É feito o apelo. Vendei os vossos bens e dai esmola. Esta mensagem deve ser transmitida fielmente e inculcada ao coração das pessoas para que a propriedade de Deus retorne a ele em oferendas para o avanço de sua obra no mundo. Como o tempo da angústia de Jacó. Expedir-se-á por fim um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para depois de certo tempo matá-los. O romanismo do velho mundo, o protestantismo apóstata no novo, adotará uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Aos olhos humanos parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando o livramento. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em sua santa visão, olhando para este tempo, disse, Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, por que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante? E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Os justos não têm faltas ocultas para revelar. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprime-lizia a fé e não poderia ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer a lembrança. O povo de Deus terá uma intuição profunda de seus malogros e, ao reverem a vida, só sobralizam as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo e a expressão de sua alma será não te não te deixarei ir se me não abençoares. Os santos não perderão a vida. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua trasladação e que se não encruvariam ao decreto da besta nem receberiam seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar aos santos, Satanás e todo seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E ó, que triunfo seria para sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia de os santos ascenderem para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com seu povo e contemplarão seu glorioso livramento. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, com a semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Deus proverá. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos seifariam seus campos. Será para nós então tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo e que não teremos falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias ou faria chover o maná do céu, como fez para os israelitas. Vi que havia um tempo de angústia diante de nós em que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. No tempo de angústia ninguém se afadigará com as mãos, seus sofrimentos serão mentais e Deus proverá alimento para eles. O tempo de angústia está precisamente diante de nós e então premente necessidade requerará que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Mas Deus nos preparará para esse tempo. Nessa terrível ocasião nossa necessidade será a oportunidade de Deus para comunicar seu poder fortalecedor e amparar seu povo. Pão e água é tudo que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. No tempo de angústia precisamente antes da vinda de Cristo os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Nenhum intercessor mas constante comunhão com Cristo. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Deixando ele o santuário as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Esquecer-se-á o senhor de seu povo nesta hora de provação? Ainda que os inimigos os lancem nas prisões as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda provação está acima de todo prazer terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias trazendo luz e paz do céu. A prisão será como palácio pois os ricos na fé morarão ali e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam um grupo de anjos magníficos em poder estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celeste e a repetição das perseguições do passado. Andarão eles à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe a nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e sua hoste não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder proteger ilusão. O povo de Deus não acaricia desejos pecaminosos. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo, aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. A batalha contra o próprio eu continua. Enquanto reinar Satanás teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal e temos de ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus que atrairá a mente para cima habilitando-a a meditar sobre coisas puras e santas. Podemos criar um mundo irreal em nossa própria mente ou conceber uma igreja ideal em que as tentações de Satanás não mais induzam ao mal mas a perfeição só existe em nossa imaginação. Quando os seres humanos receberem carne santa não permanecerão na terra mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião de sua venda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso os 144 mil cantava um cântico novo diante do trono cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil é o hino de Moisés e do cordeiro hino de livramento ninguém a não ser os 144 mil pôde aprender aquele canto pois é o de sua experiência e nunca ninguém teve experiência semelhante estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai estes têm sido trasladados da terra dentre os vivos são tidos como as primícias para Deus e para o cordeiro estes são os que vieram de grande tribulação passaram pelo tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus não é sua vontade de que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente tais como que pessoas vão constituir os 144 mil isto aqueles que forem os eleitos de Deus hão de sem dúvida saber em breve o povo de Deus é libertado as hostes de satanás e homens ímpios os rodearão e exultarão sobre eles pois parecerá não haver escape para eles em meio porém de sua orgia e triunfo ouve-se ribombo após ribombo dos mais estrondosos trovões os céus se enegreceram sendo iluminados apenas pela brilhante luz e a terrível glória do céu ao fazer Deus soar sua voz desde sua santa habitação abalam-se os fundamentos da terra os edifícios vacilam e caem com terrível fragor o mar ferve como uma caldeira e a terra toda se acha em horrível comoção vira-se o cativeiro dos justos e em suaves e solenes murmúrios dizem uns aos outros somos libertados é a voz de Deus quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los aproxima-se o tempo indicado no decreto o povo conspirará para desarraigar a odiada seita resolver-se a dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação o povo de Deus alguns nas celas das prisões outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas pleiteia ainda a proteção divina enquanto por toda parte grupos de homens armados instigados pelas hostes de anjos maus se estão preparando para a obra de morte combrados de triunfo zombaria e imprecação multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa quando eis um denso negror mais intenso do que as trevas da meia noite cai sobre a terra é a meia noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro de glória indescritível de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas dizendo está feito essa voz abala os céus e a terra as mais orgulhosas cidades da terra são derribadas os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos as paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado as prisões fendem-se e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado e o povo de Deus e o povo de Deus em cativeiro e o povo de Deus que estivera retido e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro e o povo de Deus